Fala galera, tudo beleza? Estou aqui para mais um vídeo, já comecei a rodovagem do negócio Motovlog noturno aí para vocês, normalmente eu não tenho o costume de gravar motovlog noturno Então vamos lá, vamos filmar tudo certinho para vocês Vamos acordar todo mundo, agora já é quase 10 horas da noite E estamos aí acelerando Acelerando o foguete Vamos pegar umas quebradinhas aí E bora Não sei como vai ficar o áudio aí Porque eu estou com a viseira aberta Eu estou com a viseira espelhada E aí acaba ficando muito escuro à noite Tanto ele fica um pouquinho aberta Não recomendo usar a viseira aberta, né? É algo arriscado Mas não tem muita escolha Várias pipoco Ir para casa dormir que amanhã eu vou viajar, galera É algo arriscado O XJ ilumina muito bem à noite, galera Até porque iluminar em dia é fácil, né? Esse daqui é um motovlog meio aleatório, sabe, galera? Porque hoje eu nem quero falar muito sobre características de moto Enfim, sobre coisas de moto, sabe? Quero fazer um motovlog mais... Mais livre, mais de boa Só andando por andar e mostrando o som do escapamento Mostrando um pouco como que é um motovlog noturno Estou dando uma moralzinha Estava com meus parceiros lá E agora estou de boa aqui XJ estão causando demais, cara É muito causadora Esse prédio que eu acho muito lindo, cara Olha isso à noite Parece uma Ferrari o negócio É muito brutona A causadora Meu, essa rua aqui é muito ruim, galera Não sei por que eu insisto em passar por aqui A verdade é que essa rua é um atalho, né? Um atalho muito bom Faz saber, né? Duas sombras na minha frente, cara Olha os pipocos Pipocando tudo Está piscando, está gravando ainda A galera me pede por que eu não passo sinal no vermelho aqui Cara, aqui é bem diferente, sabe? Daí onde a maioria mora O pessoal normalmente do Rio de Janeiro e São Paulo Passa tudo no vermelho o negócio, né? Aqui não tem muita frescura Aqui é mais de boa Claro que se tu vê um negócio estranho, tu vai, né? Tu vê algo estranho, você vai dar um acelerado Tu vai dar um acelerado Mas, assim, é bem de boa, sabe? Quando tá parado, assim, não tem nada É muito sacegado Não tem muita questão de rolo Tá gravando sete minutinhos só Achei que tava mais tempo Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sua moto merece respeito. Olha aí, essas britinhas na curvinha aí, é complicado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.